Menina Menina Pequena Você faz algo em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelera o coração Me bate um desejo de pegar na tua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura Até meio cara dura Vir assim na aventura e te falar da formazura E teu sorriso traz E que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós Você faz a alma em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Você faz a alma em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor Pequena flor Pequena Pequena flor Pequena flor Você faz a alma em mim Pequena flor Pequena flor Pequena flor